Então nesse segundo vídeo, pessoal, a gente vai começar a parte do Bike Fit e do Alex. A primeira coisa que a gente vai fazer é sensorizar ele. Então a gente utiliza o equipamento de Red Room para fazer a captura 3D do Bike Fit. Então com isso a gente consegue ver como que está a estrutura de quadrinho e toda a questão dos dois lados do Alex. Então a gente vai fazer a gravação dos dois lados, vou sensorizar ele dos dois lados, colocar a cabagem e daí a gente vai fazer a gravação para ter uma ideia realmente de como que está a bike dele nesse exato momento. Então antes dele fazer o Fit a gente vai ter toda a estrutura de como ele estava rodando nesses dias que ele pegou a bike e montou sem fazer o vídeo. Então vamos lá, vamos sensorizar a sua parte. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Então agora vou pedir para ele pedalar Pode pedalar Para a gente definir como que está ali o pé dele E agora a gente vai fazer o ajuste dos tacos baseado nessa avaliação Então aqui está o nosso campeão Alex E aqui o banco que ele se sentiu melhor Esse é o banco da Specialized Esse aqui é o modelo E aí a gente vai jogar o selinho para a gente vai jogar o selinho para frente Como eu estava falando com ele A gente ainda vai precisar de um canote sem esse recuo Então esse canote aqui tem um recuo para trás A gente precisa de um canote sem esse recuo Então olhando aqui nos parâmetros Quando o Alex chegou o parâmetro dele é o parâmetro seria entre o menos 35 e o menos 35 e o menos 5 Com os ajustes que a gente chegou no ponto ele ficou menos 25 Então automaticamente ele veio mais para frente na bike Só que colocando o mais recomendado para quem usa a bike para XCO No caso dessa bike, uma bike de treino para ele praticar o XCO Seria o mais legal entre menos 5 Ficar o máximo para frente possível Isso consegue dar um pouco mais de força E um pouco mais de estabilidade na bike E o outro ponto é a altura O banco dele estava bem alto Isso faz ter uma perca de potência Então a gente Aqui pode ver que o pé dele estava com ângulo Esse ângulo que se forma aqui no calcanhar Estava mais aberto Estava mais próximo dos 100 graus E o interessante é ficar entre 90 e 100 Com a gente baixando o banco Automaticamente veio para 95 E aqui o banco já entrou dentro dos parâmetros também da altura Com a gente colocando o canote um pouco mais para frente O canote reto A gente vai conseguir até um pouco mais de ganho na altura Do banco do Alex E consequentemente um pouco mais de força Então vamos para o próximo passo Que é o ajuste da frente da bicicleta Então aqui agora a gente já Arrumamos a posição lá A altura e o recuo do selim A gente veio para a parte da frente da bike Então a parte da frente ele estava O Alex ele tem uma Uma elasticidade boa E através dessa elasticidade A gente conseguiu regular a frente da bike dele Por uma mesa mais baixa Então a frente da bike ficou Bem mais baixa do que estava Toda essa regulagem A gente consegue fazer devido a esse sistema Que é uma mesa de ajuste dinâmico Então conforme ele vai rodando A gente consegue ir mexendo a mesa E deixando ela mais larga Mais comprida E com a inclinação mais negativa Ou mais positiva Então agora a gente fez esse ajuste Usando o parâmetro do retur Como base Conseguimos chegar em um ponto bem legal Ali para o Alex Ele Consequentemente com a frente mais baixa Alex Chega na posição lá Ele consegue um pouco mais Aqui Nessa musculatura Ela consegue chegar em um ponto mais relaxado E consequentemente A hora que ele faz força Que essa musculatura tensiona A frente mais baixa A musculatura mais relaxada Ela dá mais força A hora que ela tensiona Então Fica com a posição Um pouco mais agressiva E com um pouco mais de força E potência na pedalada Então fizemos um ajuste da frente aqui Regulando A posição do guidão O Alex Já está na mesa correta ali Já voltamos à mesa E para finalizar aqui A gente ajustou a biomecânica da pedalada Com o alinhamento do joelho Em relação ao pedal Então para isso A gente conseguiu Fazer ele ficar mais alinhado Com uma palmilha Calçando esse arco do pé dele Que é um arco médio A gente calçou o arco do pé E fez com que a pedalada dele Ficasse um pouco mais alinhada Então através disso aí Ele ficou com a pedalada Muito mais ergonômica E com mais potência na bike Então Agora a gente finaliza o fit E Dentro aí de 30 dias O Alex vai estar voltando aqui Para fazer o retorno Como a bike mudou Drasticamente O selim foi Abaixou o selim Veio mais para frente A frente da bike A mesa ficou mais longa Ajustou os STIs Provavelmente o corpo dele Vai se acostumar com a ergonomia da bike Consequentemente Vai precisar fazer mais alguns acertos Daqui 30 dias A hora que ele estiver acostumado Com essa Com essa posição da bike Então é isso aí Espero que você tenha gostado Tenha entendido um pouco mais Do que é o bike fit O que é esses ajustes na bike Valeu Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Valeu Falou Até mais